CBM Campo Grande, oferecimento Unigran Capital, a única em Campo Grande com nota máxima no MEC, Unimed Campo Grande, cuidar de você, esse é o plano. Acontece no agro, acontece aqui na rádio CBN, a emissora oficial do agronegócio em Mato Grosso do Sul. Hoje nós convidamos o médico e pecuarista, o doutor Rezala Elias Júnior, para falar de um tema que, com certeza, você que é produtor rural, você que acompanha diariamente a rádio CBN, sabe da importância de a gente falar da pecuária do gado Nelore. E é sobre esse tema que a gente convidou o doutor Rezala. Em primeiro lugar, doutor, agradecer a gentileza do senhor de aceitar o convite de falar conosco. Bom dia. Bom dia, muito obrigado. Eu que agradeço a você e a CBN por ter me convidado. O Mato Grosso do Sul é hoje um dos principais estados produtores de gado Nelore, conhecido como a raça mais popular, mais resistente. E eu queria saber como é que está hoje o nosso estado, como é que o gado Nelore hoje representa bem o Mato Grosso do Sul? A gente pode falar isso, né? Olha, a raça Nelore é a raça mãe. Você não teria cruzamento industrial nenhum com a grandeza que se faz hoje nesse país sem a matriz Nelore. Ela é que representa a base para o cruzamento industrial. O gado Nelore é o gado adaptado ao nosso país, foi melhorado nesse país. É um gado hoje com características de precocidade, com aptidão de ganhar peso. As mães desenvolveram hubris melhores através da seleção que foi feita pelos precursores da raça, por gente muito competente, que foi a Índia que escolheu esses animais e que trouxe. E que através de seleção foi conseguindo um gado cada vez mais precoce, com carcaça melhor e com até uma carne que interessa ao trópico, porque é uma carne de deposição de gordura na periferia. Tem algum marmoreio que permite a maciez da carne, mas a sua gordura principal é de periferia, o que para o trópico, como cardiologista que eu estou dizendo isso, é uma carne de melhor qualidade para o pessoal que vive na região tropical. Se eu falar em melhora, eu gostaria de saber como é que está o pecuarista de Mato Grosso do Sul hoje. Está investindo em melhora? Está investindo em tecnologia? Como é que está? Ou ele precisa investir? Os pecuaristas de Mato Grosso do Sul têm investido muito na melhoria do seu rebanho, na melhoria das suas pastagens. As fazendas de pecuária no Mato Grosso do Sul estão acompanhando toda a tecnologia que está sendo implementada no país. A integração lavoura-pecuária e floresta está fortalecendo essa posição da pecuária no nosso estado. Com certeza, a produção de carne no estado hoje produz um gado de melhor carcaça, de melhor carne, com mais precocidade. E isso está, você vê que a exportação da carne do Mato Grosso do Sul já tem características importantes no mercado internacional. A gente está lutando, acompanhando as questões do nosso país, do novo governo, as questões econômicas, as questões do agro, com seus problemas e com suas qualidades. Qual é a perspectiva hoje do setor, doutor, para ver a produção, para que o setor possa melhorar? A gente sabe que o país está em crise, tem 14 milhões praticamente de desempregados, isso inibe um pouco o consumo. A perspectiva do setor para esse ano? Olha, menino, eu sou otimista por natureza. Que bom. Então, eu acho que a expectativa em todos os setores, eu mexo com dois setores críticos para a economia em crise, que é o setor da saúde e o setor da pecuária, que é a proleção, na verdade, de proteína vermelha. Mas eu sou muito otimista em relação aos próximos meses, não é só muito longe, não, aos próximos meses. Se aprovarem essas reformas que estão aí no governo, eu não tenho conflito de interesse, eu sou apartidário, eu torço pelo Brasil melhor, eu acho que nós teremos um aquecimento da economia, isso vai gerar emprego, essa melhoria das leis trabalhistas estão proporcionando uma melhora na contratação dos funcionários e eu acho que nós temos um futuro bom pela frente. Eu acho que o país está saindo da crise, vai sair da crise, sem a intelecção política não dificultar as boas novas que estão por vir. A gente fala muito aqui de economia, fala muito de inovação, fala muito de mercado, fala muito de qualificação. Eu queria saber como é que está o gerenciamento hoje, se o homem do campo, se o produtor rural hoje foca muito nisso. Olha, o homem do campo hoje só tem um caminho, é ter competência de gestão dentro da sua propriedade. A fazenda, na verdade, precisa ser tocada como uma empresa. Então, você não tem condições de arrumar um rebanho hoje, deixar lá para que ele se vire e te dê lucro. Não vai dar lucro, vai dar prejuízo, você vai sair do negócio. A fazenda hoje é uma empresa que precisa ter começo, meio e fim, e isso precisa ter sequência como se fosse uma linha de montagem. Você vai engordar, você vai comprar bezerro de boa qualidade, você vai preparar esse animal para que ele ganhe peso mais rapidamente, que desenvolva uma carcaça boa e que te dê uma carne de primeira qualidade em menor tempo possível. O senhor é uma das referências da criação de gado nelório e o que nos chamou a atenção é que o senhor realiza um leilão. E esse leilão acontece ali em Rio Verde, acontece agora sábado. É, no dia 15 de junho, ao meio-dia, nós vamos estar fazendo no recinto da Capitaliza Leilões, lá em Rio Verde, o nono leilão do Nelório do Coração. Nelório do Coração, porque eu sou cardiologista e passei a mexer com Nelório há 15 anos e achei que o nome seria sugestivo. Nós vamos levar a remate 60 touros nelores, melhoradores, todos com avaliação e todos com todos os parâmetros para reprodução, competentes para isso, mais 300 reses diferenciadas de gado de corte e esperamos lá os amigos para que façam bons negócios e que façam um evento feliz e progressista. Que legal. Isso tudo faz parte do processo de melhoria do plantel do Estado. Porque quando você oferece resas com essa qualidade, você está permitindo que os colegas também tenham uma melhora. Primeiro bem, é o seguinte, quando você faz genética, você precisa ter muita consciência daquilo que você está fazendo, porque você replica tanto acerto quanto erros. E a seleção não é fácil, a gente não faz gado de um dia para outro. Eu tenho 15 anos mexendo com isso, comecei achando que fosse uma brincadeira só para mim, passou a ser uma atividade importante para mim e que me dá muito prazer. A gente, quando oferece o touro melhorador, você precisa dar segurança para quem está adquirindo o produto, que aquilo que você está falando é verdade. Então, esse touro é certificado, esse touro não é touro criado em cocheira, porque ele precisa ir para o campo, ele precisa trabalhar. Nós temos estação de monta começando no setembro, outubro, eles estão aptos para isso. Então, são realmente touros que melhoram a genética do rebanho de quem vai adquirir. Doutor Rezala Elia Júnior, médico, pecuarista, falando aqui do gado Nelore e também do nono leilão do coração, que vai acontecer agora no dia 15, sábado, lá em Rio Verde. O pessoal já está acostumado, já sabe onde é, né? Já sabe onde é. Muito obrigado. Venha mais vezes para a gente falar desse tema tão importante. Muito obrigado, Diego. Muito obrigado a CBN. CBN Campo Grande. Oferecimento Unigran Capital. A única em Campo Grande com nota máxima no MEC. Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano.